Olá, espaçonauta! Bom, pessoal, hoje nós vamos enxugar gelo aqui de novo, né? O pessoal fala que eu tô enxugando gelo quando eu trago provas aqui das missões Apolo e tal e coisa. Mas eu não acho que é uma questão assim, não. É lógico que se a gente parar de enxugar gelo, alguém vai morrer afogado. Vou explicar por quê. Tem gente que é negacionista por conveniência, né? Muita gente aí nega que a missão Apolo existiu, por exemplo, o caso lá do... Daquele intelejamento lá, daquele canal. Não vou dar palco pra ele aqui, né? Então eu não vou nem falar o nome dele. Mas ele é conveniente. Ele sabe que foi e ele sabe que ele ganha visualização e ele tá ganhando grana com isso e tal. Só que ele, nessa maldade, por isso que o negócio é muito sacana, porque ele e outros negacionistas acabam influenciando pessoas que estão chegando agora, que não têm estudo suficiente pra ter esse julgamento. E como os caras são muito eloquentes, acaba que eles influenciam negativamente as pessoas e afastam elas da ciência. Então, nerd, por que você faz esse tipo de vídeo? Eu faço por causa disso. Porque eu ainda quero salvar algumas almas que estão aí pra ser salvas da má influência. Então é o seguinte, a pergunta favorita aí dos negacionistas, essa aí eles acham que eles matam a pau. A pergunta até é frequente também demais nas redes sociais, no canal, que choveu dela. Eu vou, tá passando pra vocês aí algumas aí, ó. Olha só que massa. Como o rover lunar chegou à Lua? Como a NASA levou um jipe pra Lua? Como é que a NASA pôs um carro num negócio que nem cabia direito as coisas e tal coisa? Gente, nós temos tecnologia pra fazer isso e não é de agora, não. É desde mais ou menos 1970, tá? Temos tecnologia. Ah, por que a gente não faz carro dobrável na Terra? Porque não faz sentido, nós não precisamos dobrar um carro na Terra. Você coloca ele debaixo do braço, você coloca ele, né? Então, o que que acontece? Mesmo as pessoas aí que sabem que as missões Apolo ocorreram, que a gente teve seis missões Apolo, que tivemos 12 astronautas caminhando na Lua e tudo, muita gente tem curiosidade de saber, então é uma pergunta muito frequente. Então, em homenagem a essa pessoa aí, ó, que, né, cá, 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 eu vou responder pra você e pros demais negacionistas e pra quem tem curiosidade. Então, é o seguinte, eu quero ver o que que a turma do mimimi vai falar depois desse vídeo aqui, viu? Nós estamos vacalhando os caras, nós estamos acabando com os argumentos desde que já era pouco, né? Faço não, né? Deixa de ser mau. Bom, vamos falar aqui, falando sério aqui. A gente fala assim, ó, o rover foi montado na Lua, mas na verdade ele não foi montado, ele foi sim desdobrado. Montaram alguns instrumentos científicos, precisavam de ser usados a bordo dele, que eram instrumentos que não faziam sentido ter vindo no pacote. Mas ele foi desdobrado. É a questão do deploy, assim como várias espaçonaves recentemente fizeram aí. Há pouco tempo nós tivemos aí o James Webb, que desdobrou, né, que era um origami verdadeiro, desdobrou no espaço. A sonda Lucy, né, que fez a sua primeira imagem recentemente, inclusive daqui a pouco vai sair um vídeo no canal aí. E várias outras, várias outras. Então a questão do deploy, ela é muito conhecida. Por quê? Porque a coifa, né? A coifa, pra quem não sabe, é aquela parte do topo do foguete ali, ela também tem um tamanho muito reduzido. Então o que eles fazem? Eles fazem os satélites e as espaçonaves dobráveis pra caber ali dentro. E quando chega no espaço, elas começam a se desdobrar. Isso aí é... Pra NASA e pras outras agências especiais, Pessoal, é mais velho que andar pra frente, tá? Então já é normal. Então, quando esse rover chegava lá na Lua, os astronautas desdobravam ele usando uma série de cordas e polias. Mas era um veículo. Um veículo lunar. Um módulo lunar era pequeno. Então como que coube lá dentro, né, Andy? Como que esse jipe viajou lá dentro e ainda comprou dois astronautas? Bom, é simples. Ele não viajou dentro do módulo lunar. E sim em uma espécie aí de bagageiro. Se você preferir, você pode falar porta-mala, porta-rover, porta-jipe. Chama do que você quiser, rapaz. Mas ele foi ali. Que é um compartimento do lado de fora do módulo lunar. Obviamente acoplado no módulo lunar. Pra quem viu aí o vídeo que a gente fez ontem da China, do rover chinês que foi desenvolvido pra andar na Lua, tem um CGI muito parecido. Mas aqui também nós temos da NASA. Então, em primeiro lugar, nós vamos... Eu vou trazer pra você aqui. Olha só, essa animação aí. CGI, viu, galera? É CGI. Essa animação é como que o veículo se desdobra. Tá vendo aí? Ele vai se desdobrando aí até ficar inteiramente. Então, assim, todas as peças já estão nele ali. Aí, depois desse procedimento todo finalizado, que vai ser feito, ser acoplado os equipamentos científicos, que são acoplados e desacoplados. E agora, como que isso rolou lá na Lua? Então, nós temos um outro CGI aqui. Tá aí, tá vendo? Depois do módulo lunar pousado, esse compartimento de carga dos astronautas vão lá, abrem e tiram o rover lunar de lá. E ele já vem se... Quando abre a porta, ele já vem se desdobrando. É claro, né, galera? Claro, né? Eu pus até de propósito, né? Claro que a galera do desse deixa disso. Nessa hora, ele tá falando... Ah, CGI! CGI é fácil! Quero ver as imagens! Cadê? Imagem aqui, do jeito que você quiser, Claudinho. Você também dá pena. Pô, calma lá, cara. Você tá atuando deixa disso? Ação aí, hein? Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante, colvando! Tá bom. Vamos lá, então. Nesse vídeo aqui agora, que eu tô colocando pra vocês aí, os engenheiros lá da NASA estão testando o desdobramento do rover na Terra. É claro que o armazenamento dele, o desdobramento, são grandes desafios de design, né? Igual James Weber. Eles tiveram que fazer vários ensaios lá, ver se tava certo, se desdobrar. Então, aí é a mesma coisa, né? Como a gente tá mostrando aqui, ó, isso aí é uma unidade de teste especial construída, e ela igualava na Terra o peso do rover na Lua. Tá? Então, pra ensaiar, sobre a mesma questão aí da... do mesmo... da mesma gravidade que ele ia ser submetido lá na Lua. Galera, tem uma observação aqui, viu? Eu tenho visto muita gente falando assim, você quer emagrecer, vai pra Lua. Você quer emagrecer, vai pra Marte. Bom, peraí, vamos esclarecer algumas coisas aqui, e até aproveitar esse vídeo, que vai ser muito bacana falar isso pra vocês aqui, porque eu vejo muito assim o pessoal falar. Por exemplo, ah, eu peso 70 quilos na Terra, então, se eu for pra Lua, como a gravidade na Lua é um sexto da gravidade da Terra, então, eu vou pesar um sexto de 70 quilos. Não é isso? Veja isso demais. Só que não é assim. Vamos considerar que a gravidade aqui na Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se o meu peso... E em português a gente tem um problema, porque a gente usa erroneamente a palavra peso. Peso é uma força, galera. Na verdade, o que a gente tem que é 70 quilos, não é o nosso peso, é a nossa massa, é o valor da nossa massa, que é de 70 quilos. Se você considerar a aceleração da gravidade na Terra como 10 metros por segundo ao quadrado, você vai ter o seu peso, que seria massa vezes a gravidade, de 700 newtons. É uma unidade de força. Não é 700 quilos, 700 newtons. Então, o seu peso, se você pesa na Terra 700 newtons, na Lua você pesaria um sexto de 700 newtons. Combinado? Não vamos errar isso aí mais não. Está certo? Então, vamos lá. Voltando aqui. Esse veículo aí, o rover lunar da NASA, ele precisava de caber num espaço pequeno, em forma de cunha, que era uma pequena seção aí do módulo lunar, é o que eles conseguiram fazer. Gente, esse espaço, ele é pequeno. Em comparação com algumas coisas, ele teria o tamanho aproximado do porta-malas de uma caravan. Caravan nerd? Ô, gente, é nerd. Nerd é o 50, né? Você não sabe o que é caravan, não? Caravan do meu tempo, né, galera? Tá bom. O porta-mala de um Duster Renault aí, por exemplo, tá? Mais ou menos. Só para vocês terem a noção do espaço aí. Tá difícil, né? Mas é isso aí. Então, é o seguinte. Por outro lado aí, na Lua, o rover precisava se desdobrar praticamente sozinho, por meio de molas e tal, e ser implantado na superfície lunar, na sua configuração operacional, com o mínimo de assistência dos astronautas. Óbvio, ele estava ali, todo capotado com aqueles, com os trazes de astronauta, inclusive que na década aí, na época que foi levada aí, que a partir da etapa ano 15, né, a mobilidade dos trajes naquela época era muito pequena. Lógico que os trajes aí da Artemis vão ter uma mobilidade muito maior, até por causa de tecnologia. Então, e essa era a preocupação. Então, por isso que é lógico que os astronautas não vão levar chave de fenda, chave de boca e tal, e ficar lá, clac, 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 montando o rover, né? Ninguém... Só que os negacionistas querem que você pense isso, tá bom? Então, após a extração do rover, os astronautas preparavam ele para a sua primeira jornada na superfície da Lua. Aí eles acrescentavam as ferramentas geológicas, equipamentos necessários aí para a primeira caminhada espacial, ou EVA, né, que a gente chama. E é isso. Então, esse rover, galera, ele foi um grande sucesso, e ao longo das três missões Apolo e... Apolo 15, 16 e 17, ele percorreu na Lua uma distância total de pouco mais de 1.600 quilômetros. Mas é interessante, porque ele é um marco. Ele é um marco na história da exploração espacial, da exploração lunar, e ele mostrou uma forma eficiente de se locomover mais rapidamente no solo da Lua, no solo de outros planetas e tal coisa. Então, isso é muito bacana. Tá certo? Então, eu acho que aqui ficou bem claro que a NASA não saiu com o reboque puxando lá um jipim e tacou ele na Lua. Deu para entender, né? A tecnologia de deploy, ela é muito antiga, a gente tem isso há muito tempo. A China projetou um rover, que eu já vou deixar até o vídeo aqui, para vocês aqui. Se você não viu, eu lancei esse vídeo essa semana também. Mas se você ainda não viu, eu já vou deixar aí. Projetou um rover baseado nas mesmas ideias aí de deploy e tal e coisa. Porque assim, a gente inventa algumas coisas, mas a maioria das coisas, quando funcionou, copia. E a prova que esse método da Apollo era tão bom é que a China está fazendo isso aí para lançar uma missão por volta de 2033 para a Lua e vai fazer um sistema muito parecido com o que a NASA fez. Isso é incrível, né? Prova que foi bem feito. Então, é isso aí, galera. Então, é isso aí, galera. Eu quero saber a sua opinião. Fala aí. Fala aí, negacionista. Você que me perguntou, ah, quero saber como é que a NASA levou o jipim. Cá, 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 cá. Responde aí agora para mim. Deu para entender? Né? Calça cara, amigo. Calça cara. Argumento é assim mesmo. Ou você tem um argumento bom para sustentar, ou então ele vai embora. Bom, se você curte o nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, tem duas coisas legais para você. Primeira coisa é o seguinte, tem um curso de astronomia com um preço muito bom. Aproveita que a gente está em novembro na Black Friday e dá uma olhada aí. Eu vou deixar um link para esse curso na descrição desse vídeo. Nesse curso, você vai aprender mais profundamente astronomia, lidar com as ferramentas astronômicas, observar o céu e vou falar com vocês. O preço dele é bem baratinho, vale a pena, viu? Dá uma olhada lá, sem compromisso. Outra coisa, você curte de fato aqui o Nédio 50? Gosta do que a gente faz? Quer se tornar então um expansionauta de carteirinha? Bacana demais, não é? É fácil demais. Clique aqui no botão Seja Membro que você vai ver que a gente tem várias propostas para você se afiliar ao nosso clube de membros a partir de R$ 4,99. Ah, tá bom. O que eu ganho com isso, Nédio? Eu vou só pagar para você de forma alguma. Você vai ter vários benefícios que estão aí no nosso clube de membros. Vários benefícios, lives especiais, postagens especiais para vocês, várias coisas que estão aí à disposição do nosso clube de membros. Então, vem cá, você é espacionauta de carteirinha. No mais, é isso aí, galera. Muito obrigado. Eu agradeço por vocês gostarem do meu trabalho aqui. Quero que vocês deixem aí nos comentários aí sugestões para vídeo, Nédio. Eu queria saber disso, eu queria saber daquilo, daquilo ou outro. Então, deixa aí nos comentários que a gente vai atendendo aí aos anseios de todos vocês, aos pouquinhos aí. A gente vai fazendo vídeo aí, vamos trocando esse tete-a-tete nosso que é bacana demais, não é? Não é mesmo, Tatiana? Legal demais, não é? Ficou melhor do que eu. É mesmo porque também ficar melhor do que eu é muito difícil. Grande abraço, moçada. Tete-a-tete. Tete-a-tete. Tete-a-tete.